Bom dia, gente. A paz e o senhor. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um outro dia aqui no canal. Olha o que eu estou aqui na mão. Uma vaziada de pinha. E o Banzé está ali, ó. Doidinho. Porque o mozinho está lá em cima do pé de pinha. Olha, cadê você, mozinho? Olha lá, o pé dele lá, ó. Aí os cachorros estão achando. Que tem bicho lá. Gente, é pé de embuco. Pé de pinha. Essa está madurinha. Qual está madurinha? Vai cair. Aí. Ó. Vai cair, se ela caiu. Quanto que está a pinha aí na cidade de vocês? Aqui a gente tem esse privilégio de arrancar assim no pé, ó. Mas a gente tem que ser esperto também. A gente tem que arrancar antes dos bichos. Porque aqui em casa é cheio de sonhinho, gente. Sonhinho tem gente que chama como... Mico. Mico. Aqui a gente chama de sonhinho, sabe? E aí eles pegam e comem tudo. Dessa aí, senão você vai cair. Pessoal falou que aquele de nós deixou isso com vontade, mozinho. Abrindo aquela pinha. Então vamos abrir essa de novo. Nossa. Só para fazer vontade, hein? Quando ela está meio molinha assim, gente. Porque está docinha mesmo. Está quente do sol. Está quente? Uhum. Ué, está bem molinha mesmo. Ué, andou que nós deixávamos lá e os bichos comiam. Pegou a outra pela. Não, o fio deve ser assim, não. Abre a boca assim, ó. Olha lá. Olha o dentinho. Tira a padora, mozinho. Essas outras aqui, gente, está verde. Verde assim, né? Elas começaram a abrir. Mas, se deixar elas de hoje para amanhã, elas já vão madurecer sozinhas. Não, o bicho está aberto assim. Não, lá sim. Mas aqui dentro de casa, não. Se deixar no pé desse jeito, o bicho vai comer. Mas, se vocês não gostam de tirar e guardar, elas madurecem. É só, hein? Pode comer. Comecei a fazer meu almoço aqui, gente. Estou fazendo aqui no fogão a gás hoje mesmo. Passei o almoço bem rapidinho. Estou um pouquinho abrazada hoje. Mas vai dar certo. Sofia, pega o vinagre para mim. Isadora está aqui varrendo a cozinha. Oi, gente. Já varreu a casa inteira para mim. Já arrumou a cama dela. Pega o vinagre lá para mim, Sofia. Já fez a tarefa da escola. E o mozinho deu uma saídinha. Foi ele buscar o negócio ali. Daqui a pouco ele está aí. Eu vou fazer aqui. Agora eu vou cozinhar uma batata doce. Vou cozinhar aqui no vapor. Vou colocar um pouco de vinagre aqui. Só para não empretar a cuscuzeira. Já coloco para ferver logo. Porque ele vai ser rapidinho. Aí tudo que ela ferver ali, eu já vou jogar. Enquanto eu corto as batatas doces. Para ele já poder jogar lá. Eu vou jogar lá. Deixa eu rastar a insalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só sei que eu tô amando, tô amando essa experiência. Eu tirei essas pontas aqui porque começou a estragar. Aí eu vou jogar elas pras galinhas, que aí elas comem tudo, né gente? Música... Gente, se tem uma coisa que eu gosto é de temperar minhas carnes com limão. Principalmente quando é carne de porco, né? Porque o limão ele quebra ali aquela gordureira da carne de porco, né? Ainda mais eu, que se eu comer muita coisa gordurosa, eu começo a sentir tipo uma azia, sabe? E fico voltando, é horrível. Aí eu prefiro fazer assim, ó, aqui tem uma quantidade de carne, vem com um limãozinho. Vou colocar só um limão. Vou colocar só um limão. Acho que é muito ainda, hein? Vou temperar normalmente aqui e vou pra fritar, gente. Isso aqui é bom demais. E o bom é que não fica azedo na hora que a gente vai comer, não fica azedo, sabe? O limãozinho mesmo gosta demais. Ele fala que dá um sabor a mais pra carne, né? Estou exagerando aqui no tempero agora. Também vou apimentar. Vou colocar aqui uma pimentinha do reino. Meu molho de alho acabou. Eu tô precisando ir lá na casa de temperos comprar daqueles temperinhos, sabe? Inclusive eu vou até comprar também um porta-temperos, porque aí eu quero colocar os temperinhos tudo certinho pra mim poder usar. E aí E aí Gente, eu falei que nesse vídeo Eu não ia mostrar a galinha pra vocês, né? Mas não tem como não Vou mostrar pra vocês aqui O que o mozinho tá fazendo com a galinha aqui Dando banho na galinha, gente Olha lá E a outra olhando, mozinha Eu acho que ela tá querendo tomar banho também Antes de alguém julgar Falar alguma coisa, gente Isso aqui é necessário pra poder tirar o choco mais rápido São vários métodos, né? Que as pessoas usam Pode dar banho Pode colocar um pouquinho Umas gotinhas de dipirona na água que elas bebem O que mais, mozinha? Acho que é isso mesmo, né? Eu conheço só isso Ah, também Quando for separar a galinha Colocar junto com o galo Pro galo estimular ela A voltar a botar mais rápido Então, como Claro que nem dia de frio não, né, gente? O sol tá bem quente Tá bem calor aqui, né, mozinha? Então, por isso que o mozinha tá fazendo aquele processo Mas é engraçado demais Porque você tá dando banho A outra galinha tá olhando Ela tá falando assim O que você tá fazendo com a minha irmã? Só que não moia, não As penas da bicha As penas não deixa, não, né? Não moia quase, não Gente, essa pia aqui A gente deixa pra mexer somente Com coisa deles ali, né? Porque as galinhas acabam subindo Com o pé sujo Suja lá tudo Vem, Luna Vem E esse aqui, ó Que o mozinho fez Ó, eu tô pegando aqui na tela Ficou muito bom As galinhas não estão conseguindo Passar, pular de cá mais É... Só a branca, mozinha? A branca tá passando Pular de cá ainda? Tá, mas ela tá pulando na tela Mesmo com a asa? Eu não vou terminar de portão Eu não sei Não, então hoje ela não passou pra cá não Então, ó Ficou muito bom Elas não estão conseguindo passar A branca, a mozinha tinha cortado A asa dela Mas só que Ela mesmo assim Com a asa cortada Ela tava pulando Aí agora A mozinha colocou aquele negócio lá E cortou mais a asa dela Então parou de pular Então aí Num certo ponto Tá sendo bom, né? Porque aí elas não ficam mexendo Nas minhas plantas O dia que eu quiser Soltar elas Soltar algumas pra cá Pra comer bicho Pra comer sujeira Do quintal, né? É só Passar elas pra cá, entendeu? Gente Que incrível isso aqui, ó Olha só Vou até pegar um garfo aqui Pra olhar Se já tá molezinho Olha Olha isso, gente Olha essa aqui Ela só não tá totalmente boa Porque eu cortei mais grossa, né? Se eu tivesse cortado ela mais fina Ela teria Ela já estaria cozida Então aqui, ó Já vou deixar cozinhar Só mais um pouco Porque ela tá quase No ponto que eu quero Olha lá, ó Tá até soltando, ó Ó Nossa, que beleza Isso aqui, viu? Nosso Deus Deixa ela cozinhar Mais um pouquinho aqui Minha carne tá aqui Ela solta essa água mesmo Daqui a pouco ela seca E continua fritando Meu arroz pré-conzido Vou colocar água nele Aqui tem um restinho De macarrão de ontem Que eu vou esquentar E feijão Que eu acabei de feijar O que você quer, Sofia? Com rica Você melhorou da gripe? Uhum Converse aí pra me ver Como é que tá a sua voz Mãe Ah Eu tô bem Vai pra escola hoje? Não Ah, então tá bom Então tá guardado Você vai tomar banho já Mas primeiro Antes de tomar banho Você vai guardar Todas aquelas brinquedas Lá no sofá, tá? Uhum Agora Dora Dora E você Sentiu a reação da vacina Ontem? Tá bem? Você vai pra escola hoje? Responde Aqui, pessoal Uhum E aí Então vai Beleza Eu realmente quero saber, eu realmente quero saber Se eu nunca descobrir onde o caminho vai Mesmo se eu fornecer, eu vou continuar procurando para mim Se eu fornecer, eu vou continuar procurando para mim Se eu fornecer, eu vou continuar procurando para mim Olha essa batata, gente Olha, super molinha Super, super molinha Mesmo ela estando grossa, a forma que eu cortei Aí pode comer ela assim ou fritinha Olha, molinha, molinha Olha, gente, coloquei vinagre dentro da água E não em preta, panela, essas coisas Pode ser vinagre ou então limão Eu vou ser isso aí que me alertou isso Então um pouquinho preta foi eu que deixei, né? Porque antes eu não colocava Mas é bom que não deixa Sofia já pegou um pedaço aqui Você quer, dona? Gente, eu vou fritar as batatas Eu gosto demais delas fritinhas, sabe? E aqui, ó, é bem facinho de descascar, né? Porque depois que cozinha ela ali, ó Vou cortar elas desse tamanho assim Pega um prato aí para mim, dona Um prato normal, tá? Ficou gostoso, Sofia? Ela já tá aqui querendo mais, gente Ó, sabe por quê? Porque elas cozinhando desse jeito Elas não saem o doce, sabe, dela? Ó Vou cortar assim Minha gordura já tá esquentando ali Gordura normal mesmo Tá bem firme, mas não tá dura Ó Não tá querendo mais aqui? Vou pegar uma aqui pra você Toma, dona Agora é só na hora do almoço, tá? Que bem, meu dedo Olha só como é que ela fica fritinha, gente Fica uma delícia Aí você tem que colocar na gordura bem quente, né? Ó Correio aqui Parece mandioca frita Só que é batata doce, né? Coloquei aqui uma coisa com papel toalha Meu fogão sujou tudo, tudo, tudo Mas não tem nada não Agora depois do almoço eu vou arrumar a cozinha, né? Vou limpar fogão, vou lavar vasilha Aí vou deixar tudo limpinho A gordura acaba espirrando De tancar Sofia tá lá no fundo, mas seu pai Peraí Quem mais tem filho que entra pro banheiro pra tomar banho Esquece a toalha E fica Mãe, pega minha toalha Agora eu vou colocar mais lá Ó Tá quente Gente, eu resolvi Não vou levar Sofia pra escola Percebi que ela tá com a voz bem rouca, sabe? Rouca não A voz tá mole Os olhos dela chegam a estar assim Aí eu falei assim Eu não vou levar hoje Eu não queria deixar ela faltar Hoje porque sexta-feira ela tem que faltar, né? Porque ela tem que ir no dentista Arrancar o dentinho dela, assim Mas como ela ainda não tá bem É preferível deixar em casa, né? Com esses trem aí, né? Bom, não Acaba passando pra outra criança também, né? Porque Criança é muito sem noção Ele é muito inocente Então acaba Apesar de que a gente alerta sempre Sobre não deixar outro E não dar a garrafinha de água pro coleguinha beber Se levar um todinho e não deixar beber Eles acabam cedendo, né? Então É bom deixar em casa hoje Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Hum, é aqui Hum, tô com isso Que que é isso? Papaco doce E aí? Que que você achou? Um pouco de pouco Então como Tá quente Vocês não tá vendo mãozinha direito no vídeo aí Mas é porque ele tá trabalhando, gente Ó Ó Aonde? Tô organizando a bagunça aqui no fundo Gente, eu O tempo todo eu venho aqui no fundo Fico estudando o jeito de eu Melhorar Isso, ó Já vinha outras ideias Já limpei ali Isso é o que eu vou fazer com isso, ó Fugeira Ó Deixou limpinho o corredor Aí, gente As outras galinhas Caipira aí, ó Que você estava Vendo Eu não vou poder Sua mãe ligando aí Peraí, gente Deixa eu usar aí Já coloquei a comida de Sofia aqui Porque Ela já tá com fome, gente E Dora Tô aqui arrumando o cabelo dela Porque ela vai pra escola hoje só Não queria ir sozinha não, né? Uhum Olha a cara dela Mas é necessário, né, Dora? A gente sabe disso Vou terminar de desembaraçar o cabelo dela aqui Sofia já vai almoçar E depois que terminar o cabelo de Dora Que Dora também já almoça Tô usando esse creme aqui, gente No cabelo dela, ó Pra desembaraçar Tanto no dela Quanto no de Sofia Só que eu não entendo O cabelo de Dora, não Porque tudo que passa nela Dá caspa Tudo, tudo, tudo Tudo quanto é tipo de creme É da Scala Palmolive Esse da Seda E eu não deixo o creme no cabelo dela, gente Não deixo o lave Tiro tudo E aí dá caspa Creme de pentear Eu uso só nas pontas Eu não uso na raiz assim, não Sabe? Eu acho que é dela mesmo isso Pós-almoço a pia já tá limpa Eu fiz minha parte, né? Agora ela vai fazer a dela Ela vai fazer o favor de enxugar sozinha Pra depois eu só guardar Já até coloquei uma gordura ali Porque agora eu vou fazer um biscoito aqui Pra gente tomar um cafezinho da tarde Você já tomou seu café, né? Comeu duas espinhas ainda agora, gente Duas pinhonas Não foi, Sofia? Uhum Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o biscoito Já tem receita desse biscoito aí no canal Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser fazer, tá? Biscoitinho de doce mesmo Frito Eu sei que eu vou deixar você Eu fiz o mesmo erro Eu sou o mundo Ficoitinho de doce mesmo Tchau. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por mim, Samuel Tchau. Pulando e cantando. Tem muitas pessoas que me perguntam, Paty, como que faz esse biscoito? Fico morrendo de vontade de comer, de experimentar Gente, tem receita Completa, eu ensinando aqui Tem um vídeo específico, só disso aqui Eu mostrando certinho O ponto que tem que deixar Tá? Vou deixar o link aqui na descrição É só vocês clicar Assistir, tá bom? E esse biscoito aqui é sensacional Eu faço sempre, gente Sempre eu tô fazendo Só que aqui em casa eu gosto de revezar Com outras coisas, né? Gosto de fazer um arroz Que eu gosto de fazer biscoito de sal Vai ficar revezando, porque senão Acaba enjoando, né? E é fritura Também, então pra não ficar Comer muita fritura, acaba assando Outros biscoitos também Bolo, né? Aí eu deixo ele dourar assim Já coloquei ali, minha travessa Ali, porque eu também ganhei de uma seguidora Então tá bom já Essa daqui é mais uma panelinha Que veio do mesmo a pessoa que Deu pra gente, aquela frigideira Que eu falei pra vocês Tem mais de 12 anos essa panela E eu gosto dela pra fritar biscoito Viu? Porque ela é bem grossa Já tá bem detonada também, viu? Aí já vai ter lanche já Pra mozinho tomar o café E trabalhar Quando a hora chegar da escola Já vai ter também pra ela tomar café Já chega com muita fome, né? Como sobrou esse restinho de massa aqui Que eu já fritei bastante Eu vou guardar esse restinho aqui Pra amanhã cedo Na hora do café Ó Aqui já dá pro cafézinho da manhã Pra nós Vou colocar aqui A única vasilha menor que eu tenho As outras estão ocupadas Então vai essa mesmo Aliás, eu tinha Uma ali, uma mantegueira Mas tá bom Já coloquei Já era Vou tampar E vou colocar na geladeira Agora Já fui lá buscar a Isadora E aí a gente já passou Num supermercadinho E Sofia comprou até algumas coisinhas Ó a Dora aqui Oi Oi, gente E aí, como é que foi lá na escola? Foi bom Foi bom? Foi tranquilo? Foi O lanche foi Arroz, feijão E linguiça calabresa cozida Dora, e você comeu tudo? Nossa, que delícia, viu? Tava aqui falando pra ela, né? De quando eu estudava Eu também gostava demais Desse tipo de lanche, né? Que era Era comida, assim Arroz Com frango Pão com carne Era muito bom O único lanche que eu não gostava Era aquele mingau de fubá Sabe? Aquele mingau doce De fubá Eu não gostava muito, não Mas o restante, gente Era bom demais Mostra aqui, Sofia O que foi que você comprou lá? O que tem dentro dessa sacola? Ajuda ela aqui, Dora Pra você ir segurando? Esse é o salgadinho meu de queijo Eu recebi um queijo De Sofia O que que é? De picanha Hum, sabe que foi picanha? O que é picanha? Uma carne bem cara É paçoca Paçoca pra minha mãe Põe Põe na sacola que chega lá Nós vamos comer Ela lembrou do pai dela te comprar O salgadinho de Sofia é maior É porque o de maior Só tinha desse sabor E o do menor tinha vários Eu peguei o de queijo E dois chicletes Cadê? De uva Vamos embora E aí ela lembrou de comprar A paçoca pro pai dela Porque sabe que ele gosta E comprou uma pra mim também Vambora lá gente Embora agora Quase chegando em casa já E eu já quero até finalizar esse vídeo por aqui Oi Peraí Deixa eu finalizar o vídeo aqui Quero finalizar esse vídeo por aqui E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final Deus abençoe sua vida grandemente Fiquem todos com Deus E te espero no próximo vídeo Não esquece de deixar o like Tchau gente Tchau Tchau Tchau